É, dá vontade, né? É, muitos querem, mas poucos conseguem. Nós viemos até o 8º Batalhão de Polícia Militar e hoje, ó, nós vamos acompanhar o trabalho da ROCAM aqui do 8º Batalhão. Você, claro, que acompanha a gente, vai acompanhar juntinho. Vamos nessa? Bom, e ao meu lado está o 1º Sargento Guimarães, ele que é responsável pelas ROCAMs aqui da cidade de Paranavaí. Sargento, conta pra gente qual a importância da vinda dessas motocicletas aqui para o 8º Batalhão da cidade de Paranavaí. Bom dia, Rodrigo. A vinda dessas motos foi muito importante pra nós, que é, representa uma nova geração de viaturas. Motos que foram compradas especificamente para o patrulhamento da ROCAM, que é o patrulhamento de moto, patrulhamento tático. Função essa que a gente desempenha aqui na cidade de Paranavaí. São motos de altas cilindradas, com maior segurança para o policial. Que essas motos vêm equipadas com controle de tração, com freio ABS, com maiores dispositivos de segurança, para garantir que o policial possa desempenhar a sua função, com o menor risco de acontecer algum acidente com ele. Sargento, tem uma perguntinha também. É uma dúvida minha, uma dúvida do pessoal que está em casa também. O policial está na corporação. Como é que ele faz para ser um ROCAM? É o efetivo da polícia militar aqui do 8º Batalhão? Primeiramente, ele tem que ser voluntário. Tem que ser um policial voluntário que gosta de pilotar motos, já tem uma certa habilidade com a moto. Aqui em Paranavaí, nós pedimos que ele tenha o curso de condutor de motos, que é um curso realizado no Batalhão Meso de uma semana, para o pessoal poder pilotar a moto, né? Serviço normal, diário. Quando ele se voluntaria para vir para a ROCAM, ele passa por um estágio, junto com nós, de 90 dias. Onde nesse estágio vai receber as mais diversas instruções de pilotagem, de abordagem, de doutrinas, de APH, de policiamento comunitário. Há mais diversos para desempenhar a função. Após os 90 dias, e também a parte física, né? Porque como tem que trabalhar com a moto, exige muito do físico do policial, ele também tem a parte física. No final dos 90 dias, ele sendo aprovado no estágio, ele já ingressa a equipe nossa, já recebe o braçal e a sua boina, para poder trabalhar com nós, sendo efetivo da ROCAM. Hoje, no estado do Paraná, nós temos o curso de ROCAM, que é um curso realizado em Curitiba, onde o policial dura em torno de três meses do curso, e o policial sai com o título de cavaleiro de aço. Aqui em Paranavaí, nós temos dois policiais que já realizaram esse curso e estão trabalhando com nós na moto aí. Quer dizer, policial mais bem preparado para dar uma segurança ainda maior para a população, né? Com toda certeza. O curso aí capacita ainda mais o policial para garantir mais o bom atendimento ao público na rua, e a segurança do policial desempenha a função.